Fala galera, eu peguei pra ir na parada com mais um vídeo GTA V, o primeiro vídeo GTA V que vamos ir para onde? Famoso El Pindormundo, estamos aqui com o André e o Thiago, manda um salve. Salve. E a pontagem, quem tá no avião? Thiago. Três. Não, fala pra gente. Thiago. Nove, trinta e dois, por meio. André, fala pra gente, porra. André, vamos pro fim do mundo. Nossa, os bônus de cusão da porra. Estamos indo de Titã e se vocês não tiveram ouvido a voz deles, fodeu. Vai, 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 vai. Brincadeira, manda um falange, não tá? Tá. Não, porra, esqueci de pôr outro falange. Brincadeira, nem pus. Um alto-falante zica. Eu já coloquei. De alto-falante zica. Eu quero paz e mãe. Calma a boca, André. Quem tá pausado? O André. E aí, galera, vamos... Como é o primeiro vídeo de GTA, hoje terá dois de GTA, é um... A gente tá aqui no online. É, não, deixa eu esquecer de falar, né? E terá dois de GTA online, que é agora ainda no fim do mundo. E um... Tem que talvez tenha repeteco, senão não... Entendeu, André? Porque, tipo, a gente tá no mancha aqui, ó, pegando no parque. E aí, agora? Agora eu vou pular daqui pra ele lá pegar meu anoto. Pula aí. Zica. Não dá o manco aí do mundo? Eu tenho paraquedas? Tamo, eu já quero. É, André, mas até se voltar lá... É. Eita. Pula aí de paraquedas, paraquedas... Pula logo, André. Não vai poder... Não dá o manco, não. Esse fim do mundo... O fim do mundo tá demorado, hein? Eu quero morrer logo. E quando a gente chega no fim do mundo, sei lá, a gente vai tentar roubar uma lojinha para vocês verem como que é roubar uma lojinha do nosso jeito. E lembrando que... Deixa aqui eu roubo. Não, você não roubar uma lojinha. Eu sou nível... Tio, vem pra mim. Tio, eu sou nível 135. O Thiago é nível 14. E o André, que é o mal-obstil, é nível 37. E o Thiago não tem carro, nem... Não tem carro, não tem... É. E ninguém quer ficar com ele. Pô, eu fiz um... Tem um carro. Ok, ó, ó. Tem uma moto e um carro. Ah, eu tenho cinco motos. Uma, seis motos e uns carros. Cinco motos, dois pratos, uma casa, um globo, um castelo. Onde tá lá, um loop? Olha o loop, hein? Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Eita! Estou. Pouca... Estou, pouca... Como assim? Ah, não. É porque, tipo, ele não ia conseguir subir. Olha, RP. Ah, já tá o fim do mundo? É. Se apertar Start, o seu cursor não passa mais. Fico. Fico com os outros jogadores, tem RP. Olha lá, parou. Quebrou. Uh! Olha, se pular de paraqueras, o paraqueras vai sumir. Sumiu. Porque a Rostar não quer que a gente tá aqui. Ué, mó da hora vindo subir no mundo de submarino. Ele começa a se amassar. Vou tirar o trem de pouso. Vai o quê? O trem de pouso. Vou dar uma bolacha aí. Oh, eu também quero. Ó, vou pousar aí. Vou pousar aí. Pousa. Por isso? É... Eu vou ter que me matar afogado, é isso? Aí eu matei o Thiago, por quê? Como você me matou? Apareceu aqui, ó. The Flare, eu matou o Thiago, TNK. E seu corpo tá vindo junto. Tá morrendo. Eita. Põeita. Tô morrendo. Morria. E aqui, gente, tem uma parede visível, ó. A gente não desce mais, parece. Ah, não, tá descendo, sente. Ah, não. Depende do ponto de vista. Frase da Cida. Depende do ponto de vista. André, por que você não joga golfe, Amador? Vamos jogar golfe depois do vídeo? Ah, por que não? Ih, ih. Vai ter outro vídeo hoje. Vai ter três vídeos. Eu vou colocar um amanhã. O de golfe vai sair amanhã ou hoje. Eu não sei. Amanhã. Eita. Ô, eu tô aqui no Forte Zancudo. E você, Thiago? Não. Eu renasci aqui perto do Forte Zancudo. Eu renasci na praia. Na praia. Tô chato do André aqui. Ih. Ah. E se ele tá perguntando, nada, ninguém lembrou dele. É que o cara, se chama o Carlos pra jogar, tá, ninguém lembrou dele e também ele. Nem eu tô jogando, deixa eu ver. É. Ó. O Tiago... O que é addition não, André? Esse eu é um mob steel. E o Tiago é Tiago TNK. E o Carlos é Tiffany Sly. E não tá jogando Ele saiu E eu sou Zé Flare Oi, e como eu vou chegar? Eu queria testar essa sniper Oi, espera aí eu aí Vou ali pegar um jato pra ele Oi, espera aí, deixa eu ver se ele tá gravando Tá, é, mas eu tô longe Quase conhecido de um programa Rapaz, amor Nossa, eu tô testando a sniper, tirou bastante vida A minha mata com um tiro A sua tem que ser uns dois Essa daqui é sempre automática Ah, qual é a sniper que você tá? Ah, instigirite Ah, então, essa aí é a que mexe Ela não tira tanto dano também É, a minha ninguém tira mais E gente, esse aqui é meu venturo E você deve perguntar, de onde que eu vi essa cor? Lá no Bruno Matsuruba No canal Bruno Gameplay Sino aqui Já viu o Bruno Matsuruba, Thiago? Não É o Bruno Matsuguro Mas a gente chama ele de Bruno Matsuruba Bruno, queremos você aqui Ah, filha, não consegui entrar no forno Não sei porquê, acho que eu tava muito feliz É Chama o Bruno pra participar do canal Trazer audiência Bate no palco Ah não, foi no posto Uma bunda Uma bunda Uma bunda Uma bunda Você falou assim Uma bunda Uma serpente Isso é bunda mesmo? É bunda? Pula Aí, entrei no forno Vou pegar um jato Já tô indo aí, tá? Quer ajuda, parça? Não, você nem tá aqui Você nem sabe o legal Tchau Tô falando com o Thiago Ah, pode ser Sai TNC E gente, esse vídeo vai ser meio grande Nossa, me mataram já Eu vou tentar ser meio grande Pô, legal que vocês morrem Nem aparecem pra mim Tipo O lixão morreu Ué, legal Alguém perguntou alguma coisa Não, mas eu respondi Vamos tirar uma lutinha, Thiago Só de mão Vem de mão Lutinha Peraí, peraí Eu falei, peraí 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 Capitou Um, dois, três, e já Valeu Ah, ou você tá com mais vida Aí, peguei o jato Não spawnou um atrás Palmoço Tom já tá atrás de mim Ô, qual é você? Eu, eu tava atirando uma lutinha Dei o carro que você não Ô, Peri Que? Você ainda tá gravando? Não Eu tô aí Onde vocês estão? Nossa, o André tá se teletransportando Ha, netlist Olha isso, o André tá se teletransportando Depois fa... Ah, eu me matei Eu vim fazendo zoeira com o jato Que bom Ô, quem quer me buscar? Ih, morri Oi? Ah, tá, vai dar um pouquinho de vida só Ah, quem quer me? Vai pro céu Ah, agora eu soltou com a metade Ah, meu cara não abriu para... O quê? Para de morrer, Peri Tá Ó, a dela do carro foi da hora É, tem quantas grandes alas Ah, filho Cadê meu carro? Tem quantas grandes alas Cadê meu carro? Ô, Thiago Alguém quer recompensa? Ah Ô, louco, o quê? Alguém quer recompensa? Olha A porta... A porra... A porra tá abriu Eu quero recompensa, eu tenho dois mil só Pode ficar querendo Nossa Peraí, peraí Cadê vocês? Você se vai na montanha? Não, eu tô na praia Napa? Napaia? Papaya Ô, louco, esse Thiago é de rifles? Rifles Não, não Você gravou isso, né? Gravei Rifles Ô, Thiago, ele tá de rifles Não, ele tá de rifles Rifles Achei o caminhão do carro Ah, não é do carro É o cover dele Mas serve Vou levar o caminhão do cover do carro E quem não sabe o carro dá o lixo, falou? Ô, eu achei um caminhão mais ou menos igual Rifles 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 Railgun Ô, Thiago Vamos jogar na primeira pessoa aí? Não Brics Vamos não Vintém Li Bota um pro Thiago, ó Realgun O Ronaldo tá perdendo Você fica perdendo o quadrado e bolinha, né Thiago? Não. 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 Como você fica apertando na sua pulseira assim? Eu aperto qualquer um. Ah, vai prender o cabelo gris. Ah. Não, prendeu não. Louco, perigo. Quem pergunta é que ela vai pegar? O rifle? O rifle? Eu sou violente. Mentira. A polícia atropelou ele. Ele montou aí em cima pra ele. Ah, mataram eu. É, mataram você. Rifles. Mataram eu. De rifles. Rifles. Quem que tá ali? A André. A André não. Brinco. Nem é. Eu tava indo pro lado errado. Queimar com os outros. Faz caminho aqui. Fala pra vocês, já viu? Cola aí, povo. Cola aí, povo. Cola aí, povo não. Ó o Thiago de rifle. Rifles. Fumbi é o mais forte. Ah. Ó o lixo. Mopi. Sem joelho. Sem joelho, é sério. Fala. 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 Rifles. Ó, não é ligar pra bala lógica. É então, né? Tô esperando você parar de me matar. Tem até que tava me matando? Morri. Alô? Ó, quem deixou o telefone ligado? Desculpa. Morri. Vai. Entra tua mão no caminhão aí. Vamos roubar a loja. É que eu tenho que chamar meu carro de quatro portas. Capa. Não, vou atrás. Mais. Então. Quatro portas. Fala aí, ó. Rifles. Fala aí, fi. Pera aí, vou levar o Thiago pra nadar. Fala aí, que ele não é cola. Thiago vai nadar. Não, não. A polícia tropeou a mão aí. Foi a polícia. Foi a polícia, não foi? Alguém tava no carro da polícia. Não, era a polícia, de verdade. É. Alguém passou perto enquanto a polícia tava passando. Alguém. Mota a mão. Não, roga. Tô tentando, né, o imbecil. Eu te ajudo. Prender o caminhão. Espera aí, espera aí, ô. Vai atrás. Atrás nada. Vai atrás, roga. Não, roga. É triângulo, é quadrado. Por sinal a gente tá bugando. Aí, foi. Vai logo, bicho. Tomara logo com o Thiago no mundo. O André caiu. Mota o rogo, André. Vai passar por cima. Eu rogo. Tá pegando fogo, bicho. Vai, 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 mata. Mataram eu. Eu aí atrás. Eu vi. Eu tinha como pegar cover. É, cover. Vou pegar cover aqui do caminhão. Que legal. Thiago, desce. Recorre. Pega o rifle. Pega o rifle? Ah, não pula. Meu carro. Entra no carro. Pega pro carro. Ali na pista. Nossa, a polícia matou eu. Ah, novidade. Mota a polícia. Ah. É eu, tio. Pode matar eu. Grande é porra. Ah, eu ainda tava com a polícia. A polícia tá matando eu. Ah, eu caí. Buguei. Vamos logo lá. Assalta a loja. Calma. Vou ligar pro levo. Que zoeira, cara. Ah, mataram eu. Alguém pega meu carro. Vou apreender. Ah, foi rec... Vai tomar no cu, polícia. Rumbado. Riffles. Cupa do André. Ah, eu peguei polícia sem fazer nada. E é isso que eu tô vendo. O que? Ronaldo! Vai! Muta aqui na van! Muta na van, André! Tiago! Muta aqui, Tiago! Falei bem, não é igualzinho ao Ronaldo! Muta logo, rumbago! Acertou! Vem logo, André! Muta na van! Muta! É van isso pra você? Serve como uma coisa! Alguém liga pro leste! André, tem mais dinheiro? Eu tenho! Eu sei! O Lamar serve? Não! Por que o Lamar serve? André, liga ainda não! Liga ainda não! Vem cá, entra na van! Entra nessa van! É blindado! Que bom, André! O Tiago já montou? Não, ele já morreu! Espera! Não, vem aqui me buscar! É, ele estourou o pneu! Muta atrás! Liga pro Lester, vai! É, mas... Tem que esperar o Tiago chegar! Muta atrás! Pô! Seu polícia convocida fica matur... Fica matur... Pronto, já! Não atira mais não! Não atira mais não! O Tiago tava com polícia! Agora eu sei que liga! Tiago! Que? Pegou o Lester! Ele não tem! Tem sim! Por que você não vai ligar, André? Eu já liguei uma vez! Eu peguei! Começou a matar as polícia! Foi o Tiago que entrou! Eu não tava com polícia! Tava sim! Ah! Olha lá! Eu liguei! O Tiago tá mostrando o dedo no meio pra elas! Não! Você tava mostrando o dedo no meio pra elas! Ela se voltou! Agora tem que ser você, Tiago! Acabei de ligar! Não dá nem pra mostrar o dedo no meio! Rita! Tem um carro da polícia! Esse aqui estourou o pneu! Então! Liga lá de carro! Muta aí! Sai daí, André! Tem granalda aí! Vem logo! Granalda! Bate, Muta! Tá bom, Granalda! Agora pode! Ronaldo! Sai agora tu dá zica! Quero sair? Zica! Sai daí, ô parça! Pegando velocidade, mano! Quer ver eu sair? Não! Sai logo daí, ô parça! Tô saindo! Pera aí! Vamos perder a polícia! Bum! Pera aí! Pera aí! Perdeu a polícia! Cabum! Tá 7 a 0! É tipo Alemanha! Tipo Alemanha é nada! Você vai ver! Ainda nasceu pelo bolo show! Não, é zoeira! Vamos lá roubar a lojinha! Vai ver? Que o bruxo, menino! Vamos lá roubar a lojinha! Calma! Vou ligar pro carro! Essa arma... Essa arma aí amarela de... De um mocego suave aí! Ah, calma! Eu tô tentando ligar pro mecânico! Que até você? Ah, o Zé tá me focando! Eu tô tentando ligar pro mecânico! Ah, I can't bring it wrong! Nossa André! Oi! Isso é burro! O André ficou me estocando! É da hora, tia! É nada! Meu vídeo vai ficar suado! Nós já temos 20 minutos de vídeo, né? O povo gosta de coisa grande! Tipo o meu! Vai demorar 3 dias pra você upar esse vídeo! Vai mesmo! Olha o carro! Ele morreu! Você fica me pisando, seu filho! Eu te ajudo, amigo! Eu tô ligando, rapaz! Para, André! Deixa eu ligar primeiro! André, eu não consigo bater, filho! Aceita aí, então! André, para de matar as pessoas! É, ele quer que eu bater ele com o celular na mão! Você vai ver! Não vê! Só aceita aí o convite! Ah, de arma, né, Tiago? Não vai nada! Aceita o convite, André! Ah, para de matar as pessoas, então! Aceita aí ou vai chorar? Vai chorar! Ah, saiu no vídeo! Grave aí! Chorão! É, cheirão! Cheirão e cheirão! Vai lá ver com a Fatima Bernard! É, André! É, André! Achei que tem vira daqui! Eu tenho! Ah, sim, né? Os caras que... Eu tenho! Os caras que quer vir de riflete? Riflete? Ai, perigão, burro! Vai, monta no carro rápido! Monta no meu carro! Virei meu carro rápido! Ué! Vamos copar no aí! Então! Eu tenho que entrar no carro! Eu tenho que entrar no carro errado! Muta! Falou com vocês, vão passar o agente! Para, pai! Muta, você tá? Deixa eu ficar de pé, então, né? Você pega a polícia? Eu tô com uma! Você é com duas! Eu não, eu não tava, não! Tava assim! Tava não, nem bem! Mata o ladrão! Pega o ladrão! Pega o ladrão! Ô, vamos mostrar meus amigos com o André! Não, não! Não faz isso, não! Mostra a quem? Os amigos, meu! Não! O primeiro! Olha aqui, cuzão! Sabe por que eu tô assaltando a lojinha? Você vai ver? Eu vou fazer dinheiro aí! Ah! Pega meu carro, Thiago! Monta no carro! Vai aprender de novo! Ô, louco! Ô, André! Ias assaltar eu? Eu não ia assaltar você! Eu não ia assaltar você! Assalta! Ah, é? Só ele agora também! Vou contar tudo pra Fátima! Bernard! Morri! Toma agora! Trouxa! Eu vou roubar! Pegou a dinheira! Alá! Cadê eu vou? Que flit! Será que ela não vai conseguir roubar a loja? Pega o carro, Thiago! Pega algum carro! Cadê o carro? Pega algum! O meu foi apreendido! Pronto! Só tem uma dinheirinha! Ei, morreu! Tá com o Thiago! Ah, não! Mandou por seis mil! Eu tinha oito mil! O Thiago pegou só nove real! Vai, Thiago! Vai, vai! Vamos ver que é outra loja! Só nove real! Vai na frente de ali que tem outra loja! Eu roubo! Vai logo, Thiago! Tem que sair no vídeo, né? Tem que gravar! Sobe aí, Thiago! Vai enxergar! Aí, ó! Você mudou subir aqui! Esse é burro! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não! Não! Parou! Você tá aqui! Eita! Você sumiu! Vem aqui, ó! Eu tô aqui na frente! Você tá abalhando o mundo! Você vai tirar em mim? Não! Ah, bom! Eu vou te tirar! Eu tô com um bombeiro aqui! Chama o bombeiro! Conta aí! Não mudou não! Eu consegui dirigir! Eu só tava aqui a primeira com vocês! Mentira! Assim! Assim, né? Você não quer mais nada! Thiago! Pera aí! Vai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí, Thiago! Deixa eu pegar minha menina! Pera aí! 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 Polícia, multa! Amanda! Pera! Era pra eu tirar na cara. Só que o cara, morreu! Pera aí! Eu assalto outro! Ela tem importância! Tem outro ali na frente? Tem não! Não tem rä Thompson! Tem! Olha! Eu fico com 50% e vocês com 25%! Ah, por quê? Porque eu gastei mais balas! Você é o que tem mais? Você tem que roubar, tipo, olha junto, você vai lá no inventário, aí vai te dar dinheiro, aí você divide, tipo, eu coloquei 25 pro André, 25 pro 6, fiquei com 50 É aqui, pode roubar aqui Calma, a polícia não tá atrás, sai daí, granada, vai explodir Dá pra roubar? É porque tá a polícia Tamo fugindo da polícia Um rifle Sai daí, diabo, vai explodir Ah, perdeu a polícia O celular caiu Eita Nada, tá gravando ainda Vamos finalizar Então galera, vamos finalizando por aqui Meu tripé não é muito bom Vamos finalizando por aqui Manda um salve aí, Thiago Salve Manda um salve aí Não, é falou Foda-se Manda um falou aí, André Falou E E Fui E E E E